nesse exato momento eu estou num local público, numa capital, que eu não sei se é seguro ou não e eu estou de costas para onde teoricamente viria o movimento, as pessoas está já à noite, está um pôr do solzinho ali atrás e tem uma luz bem fraquinha na minha cara só para eu aparecer no vídeo, então eu não tenho visão nenhuma do que está ao meu redor nem de frente, porque meus olhos estão ofuscados pela luz e muito menos de costas, porque eu não tenho um olho nas costas e ainda assim eu vou gravar esse vídeo como uma forma de fé ou confiança para responder uma pergunta que as pessoas me fazem há muitos anos e eu nunca vim aqui e respondi, e disse que quando me sentisse apto eu viria aqui talvez hoje eu esteja um pouquinho apto a responder essa pergunta, ou pelo menos falar sobre esse assunto e eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final eu vou provavelmente precisar de muito tempo para responder essa pergunta tem um cachorro latindo, que parece um pato cara, que latido mais feio bom, a pergunta é, Copini, o que é Deus para você? ou Copini, qual é a sua orientação religiosa? e eu vou responder, vou falar sobre isso mas nesse vídeo eu queria que tu tentasse entrar num estado meditativo tentasse entrar num estado de calmaria e paz para receber as palavras que eu vou te dizer e se tu é um ateu ou um cristão fervoroso, evangélico, essas coisas cara, releva, porque essa é a minha opinião e eu não estou tentando botar ela sobre as pessoas botar ela, mudar a opinião de ninguém, pregar nada e simplesmente dizendo a minha opinião sabemos que a minha opinião é importante para muitas pessoas mas mesmo assim, vale dizer que eu não estou fazendo nenhum tipo de pregação aqui é, eu realmente não consigo enxergar nada mas tudo bem, sei que não vai acontecer nada se eu estivesse no meio do mato, eu não estaria sentindo medo, mas aqui me dá um pouco de medo bom, eu quero começar dizendo que a minha visão sobre Deus, ela pende muito para o lado cristão da coisa ou seja, pelo que eu entendo do cristianismo, e não é muita coisa me faz muito sentido, me faz muito sentido e acredito que o que consta ali na bíblia é um manual de como devemos viver a nossa vida quando a gente é um adolescente rebelde, a gente se depara e vê aquilo ali como um manual de regras que dizem, como que a gente tem que viver a nossa vida, literalmente e a primeira reação que a gente tem é não, eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer mas a vida vai passando, você vai passando por problemas problemas de verdade, e não problemas bestas de herdeiros e aí você começa a se deparar com essas questões e a cada problema que você passa, você vê que ali tem algum tipo de resposta não há resposta em si, mas algum tipo de resposta que somado a sua sabedoria momentânea, mais a leitura que você vai fazer ali mais uma introspecção e uma intuição divina, você consegue ali uma resposta e uma resposta que te dá não só um conforto no teu coração mas um dizer sobre para onde você tem que ir, se preocupe menos dê menos peso para o mundo e mais peso para algo espiritual ou seja, isso faz muito sentido para mim talvez não de forma absoluta, não sou um estudante de teologia e nunca serei mas gosto muito de prestar atenção nessas questões e o estilo de vida cristão, ele me atrai bastante principalmente no que diz respeito ao amor e a família ao viver ao lado de uma pessoa, entregar a sua alma para ela e ela para você depois posteriormente a sua alma junta uma sua carne e ser entregue a Deus ou seja, isso faz muito sentido para mim não vejo nenhum sentido na vida masculina nem na feminina, mas falo masculina pois estou falando por mim em uma vida em que você vive sozinho e que você não busque construir uma família, um lar, uma mulher na minha visão humilde e particular, isso não faz sentido por isso que tenho um alinhamento muito grande com a questão, com a filosofia de vida com a religião cristã, católica mas dizer que eu sigo isso já é outra história, ou seja, talvez eu seja um cristão completamente errado por isso eu não sou exemplo para você, principalmente você que tem os seus pais que vão na igreja e você já vem de berço de uma religião cristã, evangélica, católica, seja lá o que for não me tenha como referência nesse assunto, me tenha como referência de homem, de irmão mais velho e de alguém que vai te ajudar nesses aspectos mas eu não vejo isso, tudo isso, essa parte cristã eu percebo que vai um pouco além disso, então eu tenho uma uma pendência, eu tenho uma certa atração por coisas místicas e acredito muito nessas questões místicas, mas acredito com uma pulga atrás da orelha acredito desacreditando, já passei por estudos de diversas vertentes espirituais, as mais diversas que imagina já tive contato com muitas pessoas desse meio, de todos os meios espirituais possíveis e com cada uma delas, inclusive coisas esotéricas, eu aprendo várias coisas de todos os lados, se pode aprender, acredito, eu acredito na minha ingenuidade que estudar esse tipo de coisa, ou pelo menos ter a mente aberta para isso, não me torna alguém com menos fé no Deus todo ao qual eu acredito então eu sou aquele cara que tem uma visão talvez universalista das coisas, das questões espirituais da vida e veja só, não aconteceu nada até agora, graças a Deus e que essas questões que nós não sabemos explicar, do tipo, existe vida após a morte? para onde nós vamos depois que nós morrermos? de onde veio o universo? do que ele foi criado? são perguntas que na minha visão nunca se terá resposta, existe algo a mais, além desse plano material, terreno, eu digo algo a mais no sentido espiritual, não só no sentido cristão e talvez a minha resposta seja sim, eu tenho o palpite de que sim, pelas vivências espirituais que eu já vivi, pelas coisas que eu vivi na minha vida pelas experiências que eu tive, mas eu não posso me tornar aquele cara paranoico que fica se perguntando tipo aquelas pessoas muito espirituais sabe, se perguntando sobre o que existe, o que está aqui, se existe algum espírito atrás de mim agora para energias e tudo mais, acredito que o negócio está ali, mas ele tem que ficar ali, e tem que ficar meio em silêncio você, como indivíduo, de certa forma, protege a sua energia para as pessoas que acreditam nisso, e eu sei que não são todas protege a sua energia, busca uma evolução espiritual, busca um aprimoramento espiritual com um objetivo e esse objetivo é a chave desse vídeo, é a minha visão sobre Deus, e o único objetivo de buscarmos toda espécie de evolução, auto aprimoramento aqui nesta vida, nessa existência, é uma aproximação de Deus, é estarmos mais próximos de Deus vejo Deus como um ser que ao mesmo tempo é o todo, ao mesmo tempo não é, dificílimo de explicar isso né cara, é como se fôssemos uma centelha divina, existisse uma centelha divina em nós, tivéssemos um corpo emprestado para vivermos experiências terrenas e aprendermos com isso para depois, se merecido, voltarmos à fonte, que seria então Deus, mas essa fonte não é uma coisa impessoal, apessoal ao mesmo tempo em que é, também não é, é um todo, mas ao mesmo tempo estamos separados do todo difícil, difícil explicar essa minha visão, explicando a missão de estarmos aqui, talvez fica mais fácil de explicar o que eu tenho para dizer palavras que são difíceis de sair, eu falei né cara, que eu só faria esse vídeo quando eu me sentisse apto e eu nem sei se eu estou apto ainda mas que tudo que vai acontecer na nossa vida, ao longo da vida, são coisas em que nós vamos sofrer estamos aqui para isso e precisamos ter um certo desapego das experiências, tanto as boas quanto as ruins aqui nessa vida, porque o que importa não é o reino da terra, é o reino dos céus e para isso é preciso desenvolver desapego ao longo da vida, por exemplo eu vivi milhares, mas milhares de experiências incríveis na minha vida vivi e construí, e ainda continuo construindo experiências incríveis sabe muito bem pelo que eu sou apaixonado, sou uma pessoa meio aventureira, gosto dessas coisas da descoberta e por exemplo, uma das emoções mais fortes que eu senti na minha vida, foi subir o pico Paraná foi uma emoção muito forte, e eu estou prestes a fazer isso de novo, já estou combinando com os meus amigos para fazer agora no inverno e vai ser muito mais foda né e cara, quando se está lá em cima, quem é montanhista, gosta dessas coisas, sabe do que eu estou falando quando você está lá em cima e você olha, observa aquilo, cara não tem nada que vem na sua cabeça a não ser a palavra deus eu chego a me arrepiar, quem já viveu algo assim sabe, por outro lado, eu passei por experiências horríveis ao longo da minha vida a experiência mais horrível que eu passei na minha vida, foi há 16 dias atrás, ter quebrado os dois ombros através de uma convulsão algo que eu tenho desde criança, algo que não tem cura e algo que não é adquirido ao longo da vida, se nasce com isso sempre na minha cabeça isso esteve controlado, mas por algum motivo isso saiu do controle então eu tive este problema e o meu próprio corpo quebrou os meus próprios ombros eu chorei de dor, meus ombros nesse exato momento ainda estão quebrados, só que eu não consigo ficar com aquele negócio e eu sei que eu estou me curando e estou melhorando, não posso treinar, estou impedido de fazer várias coisas, talvez eu nunca mais possa treinar pesado e tudo mais e faz parte, faz parte da vida e faz parte da morte também isso é morrer aos poucos, de certa forma, se for pensar e eu descobri nessa vivência que eu tive, o quão forte eu sou, mas talvez não seja uma questão de força e sim uma questão de saber o quão desapegado eu estou dessa vida, dessa vida, não 100%, não sou um ser espiritual, meditativo, aqueles caras do desapego não mas percebo que eu estou cada vez mais desapegado e a única forma de sofrer menos é ter mais desapego ao mundo foi só assim que eu consegui suportar isso e ainda suportar o medo de ter mais um problema assim quebrar novamente os meus ombros e precisar de uma cirurgia a função da vida, no final das contas, é ter uma aproximação do divino, talvez a parte cristão chama isso de ir para o céu talvez a parte espiritual, talvez até espírita, chame isso de evolução espiritual mas se a gente pudesse resumir isso, é uma questão de aproximação do divino através do desapego da vida mundana mas isso não é tudo, isso não é tudo, isso aqui é só uma introdução a esse assunto tem um segundo ponto que eu acho que vale a pena citar, é que outro meio pelo qual nós nos aproximamos deste divino é através de fazer o bem sem esperar nada em troca é fazer o bem para alguma pessoa, desde doar um dinheiro para alguém que vai te parar no sinal ou até mesmo eu vir fazer vídeos que não me rendem tanto dinheiro assim e que eu posso estar correndo um risco aqui mas eu amo fazer isso, e agora é um domingo à noite domingo à tardinha e seria o meu tempo de descansar ou seja, eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas, então me faz ter uma força a mais para fazer isso quem é que será que me dá essa força? quem é que será que me dá essa força? de onde será que vem essa força? talvez ela nem seja minha e talvez as palavras que eu falo quando eu estou altamente inspirado nem venham de mim porque eu não sou uma pessoa que passa a vida toda estudando comparando pensamentos de vários filósofos nossa, meu ombro já está doendo, preciso gesticular menos comparando a visão de vários filósofos não quero trazer um negócio intelectual aqui são coisas de inspiração e ajudam muitas pessoas e talvez essa inspiração venha de algo que não sou eu e eu seja só um veículo de comunicação talvez, talvez eu tenha o palpite que sim então este ato de tu que algumas pessoas falam assim, fazer o bem já cria uma resistência parece que é uma coisa muito de caridade, que depois aparenta ser falsa mas a verdade sabe o que tem por trás disso? o que tem por trás é tirar o núcleo do ego assim como a gente diz assim criar desapego das coisas para se aproximar do divino também é tirar o núcleo do ego ou seja não é à toa que um dos meus primeiros vídeos há nove anos atrás foi a morte do ego eu estava falando desse exato mesmo assunto aqui morrer o ego não é deixar de ter ambição deixar de ser um cara foda até porque muitas coisas que eu falo aqui tem a ver com o fortalecimento do ego também mas morrer o ego é você tirar o centro de si mesmo quando isto lhe convém por exemplo tem pessoas que sofrem muito alguém que pega uma gripe e sofre porque quer ser cuidado alguém que está sentindo uma dor e sofre mais do que deveria alguém que perde uma namorada e sofre mais do que deveria percebe-se, ainda mais eu quando trabalho com homens assim há muitos anos eu percebo que quanto maior o grau de egoísmo da pessoa mais ela sofre quanto menor é o grau de egoísmo menos ela sofre e quando um homem quer se recuperar da dor de um fim de um relacionamento de longo prazo que dói muito, dói de verdade a melhor coisa que esse cara tem a fazer é focar em outras pessoas é ajudar outras pessoas e não ajudar a si mesmo quando está passando por um momento de melancolia e tristeza profunda para não dizer outra palavra a melhor forma de lidar com isso é buscar ajudar outras pessoas e não a si mesmo porque a dor está em ti focou em ti, no teu próprio umbigo, focou na dor agora foca no outro, ajudar as outras pessoas pensar no bem do outro, ajudar de alguma forma já visitou um asilo? já visitou um asilo e viu como é que é a cara dos idosos quando eles tu vai lá e se propõe a conversar com eles? ouvi a história de vida deles? eu fiz isso, fiz isso uma vez na minha vida com meu amigo Christian, que vocês conhecem e foi incrível e percebi que o estado espiritual que eu saí dali, emocional cara, é um negócio tão divino, um negócio tão elevado que nenhuma dor, parece que nenhuma dor fosse ser capaz de me atingir ou seja, se eu coloco a atenção, o núcleo no outro, no ajudar o outro e assumo isso como missão de vida aí sim eu estou me elevando e me blindando ao mesmo tempo é muito confuso de explicar o que é Deus mas eu tentei explicar como se aproxima, como eu tento me aproximar de Deus um terceiro item seria, para finalizar o vídeo um terceiro item seria uma busca interna de conexão com o meu lado interno e tribal ou seja, a natureza, mesmo que cheio de prédios e buzina de moto e fedor de fritura existe um mundo, existe uma natureza existe um ar livre e quando eu estou ali, pegando sol, pegando frio, pisando na terra algo em mim está se curando, algo está acontecendo é eu buscando uma conexão com o todo, com a terra, com o planeta, com tudo, com o universo que também é uma forma de conexão com Deus senhores, neste vídeo eu dei a minha opinião amadora e particular sobre Deus sobre o que eu penso ser Deus foi um vídeo complexo, eu vou dar um pequeno resumo para ti, onde eu falei sobre existir em mim um alinhamento sobre a ideologia, filosofia e religião cristã sobre também pensar que existe algo mais, algo mais, e se algo mais que a gente não sabe explicar e o fato de Deus, eu não saber explicar exatamente o que é mas que existem três formas de nos aproximarmos de Deus, e esta é a nossa missão aqui a primeira forma é um desapego do mundo, a segunda forma, percebe o estoicismo aqui, a segunda forma é fazer o bem para as outras pessoas tirar o centro do próprio ego, e a terceira forma é uma conexão com o ritmo interior e interno coisas que eu venho falando nessa série há muitos anos já que tem a ver com a parte, uma parte mais tribal, mais natural da nossa vida 20 e poucos minutos de vídeo, então é a hora de eu dizer, estou ficando por aqui, obrigado pela atenção muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu Encopini, estou aqui dos 18 aos 25 anos de idade, é a idade dedicada a fazer uma transformação na área romântica e afetiva e o Lover realmente te leva para um outro patamar, eu como pessoa evolui muito, e o gatilho dessa evolução foi realmente o Lover através de uma mudança de postura, de conhecimentos específicos e de saber como se comportar em determinadas situações você constrói em si mesmo um magnetismo pessoal tão grande, a ponto de você ter poder de escolha sobre as mulheres a escola Lover te proporciona isso em 45 dias clica na descrição, para conquistar a tua postura magnética e o teu poder de escolha aflorar a tua energia masculina é algo rápido e perfeitamente plausível pois se trata de algo que já está aí dentro de ti, eu te espero lá